Beto, muito obrigada por ter convidado a RWCTV para participar desse momento. E por que você escolheu uma entrevista coletiva para divulgar para a população oficialmente a sua ida ao PP? Isso é uma forma de respeito que eu sempre tive com a imprensa de Imbituba. Felizmente eu tenho muitos amigos na imprensa de Imbituba. Lamento por não estar todos, mas agradeço imensamente aos que estão. Eu acho que é uma demonstração de respeito também com a minha história, com a cidade. Então eu não poderia fazer de forma diferente. E aí, ah, porque todo mundo já sabia, todo mundo já falava, olha, todo mundo é livre para falar. Eu, formal e oficialmente, só anunciei essa decisão hoje, né? Porque até ontem eu ainda estava me reunindo com as pessoas para explicar a situação, as razões e os motivos. Na última terça eu tive uma reunião com todo o diretório do PSDB de Imbituba. Eu fui lá falar com todos os meus amigos, explicar o que eu estou vivendo, a situação que eu estou enfrentando, e o que eu entendo que é necessário para a gente poder continuar sonhando com um projeto para o futuro, com um projeto que envolve a cidade, que envolve a região, enfim. Por que a RWC? Porque eu estou muito contente com o sucesso de vocês, né? E acho que é o caminho, é o começo de um novo caminho. A gente já está ganhando porte de cidade para ter TV, sim. Nós vamos sair só dessa condição de som e vamos partir para a imagem. E vocês vão tornando pioneiro esse crescimento da comunicação de Imbituba. E já fica mais uma vez, né? Mais uma vez, registrar mais uma vez o convite para você ir até o nosso estúdio, né? Estamos hoje, excepcionalmente, apresentando aqui o programa RWC Bom Dia, que é apresentado pelo Jadson e por mim. Já fica o convite, já que você agora tem uma agenda aqui em Imbituba, né? Vai voltar a sua rotina de trabalho aqui, para que você também participe do nosso programa, para conversar com mais calma, responder as perguntas dos internautas, né? Que enviam muitas perguntas, que querem saber de você quais os seus projetos, quais os seus planos, qual a sua opinião sobre diversos temas. A gente está te esperando lá no nosso estúdio. Olha, vai ter mais novidades por aí, tá? Eu estou voltando para Imbituba, eu vou assumir algumas posições aí na cidade. Vamos esperar mais uma semaninha, que vai ter muita novidade. Eu estou viajando agora na sexta e eu retorno na quarta-feira. Não é nenhuma viagem pessoal, é de trabalho já. Eu já estou trabalhando. E aí, na outra semana eu volto, vou marcar com vocês, porque eu tenho algumas novidades que não foram faladas hoje aqui, tá? Que eu quero muito dar em primeira mão lá para vocês, até pelo carinho que eu tenho pela equipe e pelo respeito que eu tenho por vocês. Muito obrigada aos nossos internautas que cobram. Que bom. Bom, aguardem aí, fiquem curiosos, que vem mais novidade por aí. Muito obrigada, Beto.